Também de séries do nosso editor do Pipocas Club, o Lúcio de Oliveira, que traz sempre dicas legais. Eu fico assim, ó, grudada, acompanhando e descobrindo qual série ou qual filme eu vou querer ver no fim de semana. Roda aí! Oi! Meu nome é Lúcio de Oliveira, do Pipocas Club, e vamos às dicas aí pra você assistir no final de semana em casa. A temporada de filmes natalinos já começou na Netflix, e Amor com Data Marcada é o primeiro filme dessa lista. No longa, Sloane e Jackson odeiam os feriados. Eles constantemente se encontram solteiros, sentados à mesa dos filhos aí junto com os irmãos, presos em encontros estranhos. Mas quando esses dois estranhos encontram um natal particularmente ruim, eles fazem um pacto para serem um ferigato um dos outros em todas as ocasiões festivas durante o próximo ano. Com o desprezo mútuo pelas festas e assegurando-se de que não tem nenhum interesse romântico um pelo outro, eles então formam o time perfeito. No entanto, conforme um ano de celebrações absurdas chega ao fim, Sloane e Jackson descobrem que compartilhar tudo o que odeiam pode provar ser algo que eles amam inesperadamente. Mesmo com um roteiro previsível, ele funciona muito bem em seu entretenimento que se propõe, o filme diverte com seu humor desbochado, e aí ainda abre a temporada de comédias românticas natalinas com aquela breguice única que só esses filmes podem proporcionar, e a gente tanto ama, né? Aproveitando que amanhã é o dia do Halloween, tem terror também novo na Netflix. Sem conexão, acompanha um grupo de adolescentes super dependentes da tecnologia que viaja para um acampamento com o objetivo de passar por uma espécie, digamos, de detox, de reabilitação para o vício. Contudo, as caminhadas comuns aí que estavam proclamadas sem acesso aos smartphones não terminam como eram planejadas pelos seus organizadores. Acontece que eles terão então que lutar pela vida real com algo que nunca viram nem mesmo nos cantos mais sombrios da internet. Diante desse perigo mortal, a espreita na floresta, os jovens descobrirão então o verdadeiro significado de amor e amizade. Esse filme traz uma boa homenagem aos filmes clássicos de terror como Sexta-feira 13, Viagem Maldita, Pânico na Floresta. Você com certeza vai gostar. E pra completar e treinar o Amazon Prime Video hoje, uma série digamos que premonitória, né? O Utopia conceita-se em um grupo de fãs de quadrinhos que se conhecem online e se unem pela obsessão comum em um quadrinho aparentemente fictício chamado Utopia. Junto, eles descobrem significados ocultos nas páginas desse quadrinho, prevendo ameaças à humanidade. Eles não percebem que não se trata nem uma conspiração. São perigos muito reais que agora ganham vida em seu mundo. A Arriscada Aventura, então, coloca o grupo frente a frente com a famosa personagem central dos quadrinhos, Jessica Hyde, que se junta a eles então em sua missão de salvar o mundo, enquanto guarda seus próprios segredos. E essas foram as dicas de hoje. Se você quiser mais dicas de filmes e séries pra assistir é só acessar nosso site pipocasclub.com.br ou lá nas nossas redes sociais, arroba pipocasclub no Instagram e no YouTube. Até a próxima semana, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Lúcio. Amor com data marcada. Adoro filme Mamão com açúcar, romancinho, sinalzinho feliz. Adoro. Fim de semana, então, uma pedida aí inesquecível, né, Wagner? Já tava aqui confirmando. Wagner, como é o nome do filme, é Amor com data marcada. Já no próximo...